A Defensoria Pública de Mossoró tem cinco defensores. O detalhe é que todos são mulheres. E o que elas tanto temiam aconteceu. Sem segurança no prédio, acabaram assaltadas. Levaram notebooks, levaram joias, levaram celulares, levaram bolsas, levaram a moto. Então assim, levaram muitos objetos da Defensoria Pública. Esse era o receio da gente, o tempo todo. Tinha muito medo de carregarem, levarem as coisas da Defensoria Pública. A solução encontrada pelas defensoras públicas foi fechar a instituição. A população ficou sem atendimento, mas para que o prejuízo não fosse maior, elas procuraram o comando da PM para pedir ajuda. A resposta veio rápido. A partir de amanhã, o capitão Maximiliano, o comandante da primeira companhia, já está designando um policial que estará lá presente, armado, para fazer a segurança de todos aqueles trabalhadores operários daquele trabalho público lá. Até mesmo porque a gente sabe da fragilidade, porque a maioria dos trabalhadores daquele órgão são mulheres. O problema da segurança, pelo menos por enquanto, foi resolvido, mas existe outro ainda muito grave. O da falta de condições adequadas de trabalho. Aqui na Defensoria Pública de Mossoró, falta de cartucho de impressora a recursos humanos. Cada defensor tem um estagiário. Então para atender 11 comarcas fora Mossoró, sem estrutura. Cada comarca tem os termos, está entendendo? Então fora a comarca em si, a cada comarca tem um termo, tem mais cidades que a gente tem que atuar. É humanamente impossível atuar dessa forma, entendeu?